A igreja presteira, na verdade, ela tem perto de 500 anos, mas só no Brasil, aqui são 153 anos, exatamente hoje. E por outro lado, eu fiquei pensando, mas falaram para os pais, também seria uma boa pedida nesse sentido. Mas há uma situação aí, eu sou pai também, eu vou legislar causa própria, então eu não fiquei tão à vontade nesse sentido. E considerando a data para nós, o presteiraismo nacional ser muito importante, então eu resolvi falar para a igreja essa palavra. Então vamos ao texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, ao verso de 1, 10. 1 Pedro 2 Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte e de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, como um milho leite espiritual. E do que com ele, você já dá um crescimento para a salvação. Se é que já tens a experiência, por favor. De que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejetada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois sacrificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Este poder será uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crentes, é a prestigiosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Nos colocamos, em nome de Jesus, nas suas mãos, o grande Deus e a glória de nós. Que prevaleça a Tua palavra, para a sua exclusiva honra e glória neste momento. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Exatamente hoje. Hoje, 12 de agosto. Nós celebramos aqui um aniversário, uma data muito importante para a nossa amada igreja, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. É o 753º aniversário, como eu disse, do Presbiterianismo Nacional. Em 12 de agosto de 1859, Aswell Green Seidman. Seidman, ele esteve aqui no Brasil, veio para o Brasil, missionário norte-americano, após ter três tentativas do Presbiterianismo se instalar no país, finalmente pelo Ministério do nosso irmão, missionário Seidman. Finalmente, o Presbiterianismo se instalou no nosso país. E foi uma igreja que teve uma marca significativa no nosso país. Marcou e tem marcado o nosso país. E o Ministério do Estado, mesmo, é tão jovem, não viveu muito tempo, foi acometido pela malária, morreu precocemente, mas deixou aqui um legado, não que importante não foi só ir numa igreja, mas a igreja, o presbitério e o sínodo, um jornal evangélico. Enfim, ele teve uma atividade extremamente intensa aqui no nosso país, marcando a história, o vulgo da nossa nação, misturando-se com a história do Presbiterianismo Nacional. E é aí que estabeleceu essa igreja forte, como nós conhecemos hoje. diria uma das mães ou mãe, ou avó de todas as igrejas evangélicas, ou quase todas que há na nossa nação. Eu queria dizer que alguém fez uma comparação muito interessante a respeito da igreja. Alguém já comparou a igreja com a arca de Noé. E aí você ficaria, talvez, preocupado e pensaria, bom, mas com a arca de Noé, por que exatamente com a arca de Noé? Ou seja, se não fosse pelo dilúvio destruidor, lá fora, ninguém aguentaria ficar dentro dela. Não é verdade? As pessoas só ficaram dentro da arca, porque o dilúvio estava destruído tudo lá fora. Então, por isso, eles aguentaram. Às vezes, a igreja é com dor de cabeça. Calma lá, irmãos. Não me critique. Por favor, não se precipite. Preste atenção no que eu vou falar. A igreja, às vezes, é com dor de cabeça. Ninguém quer ter dor de cabeça. Mas também ninguém quer ficar sem cabeça. Não é verdade? Aliás, quando você fala, hoje eu vou sentir dor de cabeça, é algo engraçado. Isso sempre fala para você, ah, que bom, senão você tem cabeça. Já ouviram isso? A gente ouve direto. É só você falar isso e alguém fala, que bom, ainda bem que você tem dor de cabeça, tem cabeça, né? Mas eu falo dessa forma, porque a igreja, na verdade, tem problemas. E que igreja não tem problemas? E é bem verdade que ela tem problemas, porque a igreja é formada por pecadores. pecadores, pecadores como eu, como você. E, aliás, me permitam dizer, quando eu saio daqui ofendido com o pastor, ela é formada por pecadores e pelos piores, pelos piores pecadores. Vocês estão olhando para um e eu estou olhando para vários. Sem chanceção, a Bíblia diz isso para nós. É por isso que eu e vocês estamos aqui hoje. Ah, se não fosse a graça do Senhor, agora estávamos perdidos. Mas, queridos, ninguém vem para Jesus se não reconhecer que Ele está miseravelmente perdido. Ninguém se achega ao Senhor Jesus Cristo se Ele não reconhecer os seus pecados, a sua indignidade, e se Ele não reconhecer que Ele é digno apenas de uma coisa, Ele só é digno da perdição eterna. E é por isso que nós falamos que a igreja é composta pelos piores pecadores. Jesus não disse isso? Que Ele, de fato, veio para salvar, buscar e salvar o que havia? Perdido. E Ele não disse também que os santos não precisam de médicos, mas sim, os santos estamos aqui porque nós somos doentes da alma e é nós aqui que precisamos. Mas, meus queridos, eu não estou aqui para criticar a igreja. Eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs que a igreja do Senhor Jesus Cristo é maravilhosa, é a melhor comunidade do mundo para se viver. É a única que perdurará eternamente e por toda a eternidade. E, meus queridos, numa data tão importante como essa para a nossa história, eu gostaria que você se atentasse para isso, nessa data que é significativa para nós como igreja presbiteriana no Brasil. Para esta nossa história relatada em 153 anos, eu quero falar com vocês sobre o privilégio de ser igreja. Privilégio de ser igreja. É preciso restaurar essa mensagem nos corações, nas mentes das pessoas. Porque parece que as pessoas estão perdendo esse senso do privilégio de ser igreja. Se contentam em ser igreja radiofônica, ouvem a mensagem pelo rádio, assistem pela televisão, pegam a mensagem online e se esquecem de que o privilégio gostoso de estarmos em comunhão numa comunidade comum. Comunhão quer dizer isso algo comum, então é justamente uma comunidade que tem como algo comum adoração ao Senhor Jesus Cristo, servir ao Senhor Jesus. E quando eu digo a respeito de privilégio de ser igreja, e esse é exatamente o título da nossa mensagem desta noite, privilégio de ser igreja, eu não estou pensando, queridos, num ente denominacional como eu me escondei aqui, é o aniversário da nossa igreja. A nossa igreja celebra há 153 anos e eu estou pensando nesse ente denominacional, mas eu estou pensando em algo muito maior do que isso. Eu estou pensando numa denominação, mas eu estou pensando no corpo. E o apóstolo Pedro, quando ele escreve essas linhas, meus amados, quando ele escreveu, ele escreveu os cristãos dispersos, que precisavam de ânimo, e ele escreveu para animados da percepção imperial que campeava todos os quadrantes da sociedade da época naqueles dias contra a igreja. Então, meus amados, entre outras coisas, ele lembra aos irmãos o privilégio de sermos igreja. E eu diria para os irmãos aqui que há tantos privilégios, há inúmeros privilégios que você pode localizar nas Escrituras do Novo Testamento, você pode localizar nas próprias cartas, na carta de Pedro mesmo, o privilégio de sermos igreja. Poderíamos passar aqui um tempo muito grande pontuando privilégio por privilégio de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas é claro que eu não tenho essa pretensão, o tempo é o meu adversário, e eu não posso aqui me delongar falando de todos esses privilégios, e mesmo porque eu não daria conta de fazer isso, de destrinchar esses inúmeros privilégios agora, nesses poucos momentos que tenho, mas, portanto, eu gostaria de destacar apenas alguns privilégios que o próprio apóstolo Pedro de forma especial, deu especial importância, deu especial ênfase na sua epístola e afumilando um pouco mais nosso foco, a nossa visão, nesse texto que nós lemos aqui. E eu quero destacar que o primeiro privilégio de ser igreja, queridos, é que a igreja deve ser purificada. Primeiro privilégio, a igreja deve ser purificada. Mas também é verdade que a igreja já está purificada. Nós não podemos prescindir disso, não podemos deixar de compreender isso. Ela foi purificada pelo sangue de Jesus em obediência à verdade, mesmo que lá em 1 João 1, verso 7, nos diz o seguinte, se porém dar-nos a luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o outro texto, querido, do próprio apóstolo Pedro, o texto do primeiro capítulo, ainda do primeiro Pedro, verso 22, ele diz, filho, purificada a nossa alma pela nossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Ah, meus queridos, os regenerados, pela palavra de Deus, conforme o versículo seguinte a esse primeiro que foi, nós lemos o versículo 22, então, versículo 23, ele diz, pois fostes regenerados, de semente corruptível, mas de incompetível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. E, meus queridos, então, esses regenerados pela palavra de Deus, eles são membros da igreja e têm uma nova vida, mas isso não significa que eu e você somos imunes e que agora recebemos uma vacina que nos imuniza de todo pecado. Continuamos sendo pecadores, sim, é verdade, mas somos pecadores regenerados. Nós não temos agora aqui o ser da absoluta perfeição. Nós não somos perfeitos, nós ainda somos imperfeitos, estamos sujeitos aos erros. Nós não deveríamos pecar, mas nós pecamos. por isso é que João mesmo, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1, ele diz que os meus essas coisas vos escrevam para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é por isso que nós devemos justamente nos livrar de toda maldade, de todo engano, de todo fingimento, de toda maledicência, de toda inveja, de toda espécie de críticas injustas. E nós temos uma coisa que falam, eu queria fazer uma crítica construtiva. Eu não sei quem inventou esse negócio de crítica construtiva. Será que é construtiva mesmo? Será que ela constrói mesmo? Ou no íntimo, lá ela tem um caraterzinho, um cunho de destruição. Ou seja, nós temos que nos livrar disso. Conforme o texto que nós vemos lá no início, se necessário, eu vou ler novamente, por favor, ouçam o versículo que nós lemos no versículo 1 da primeira carta e do capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte, despojamos, portanto, de toda maldade, de todo domo. Ou seja, há uma intenção escusa no coração, muitas vezes, no meu coração, no seu coração, uma malignidade de querer fazer algo ruim, e ele continua dizendo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicências. Se eu não posso falar bem com o meu irmão, por que então falar mal? Não fale nada. Se não pode dizer bem, não diga mais nada. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas, meus queridos e amados irmãos, nós vimos então que o primeiro privilégio de ser igreja aqui, a igreja deve ser purificada. A igreja deve ser purificada. Mas, o segundo privilégio de ser igreja é que a igreja deve crescer com entusiasmo. Segundo privilégio é que a igreja deve crescer com entusiasmo. Meus queridos, a Bíblia diz que como criança recenação, agora mesmo nós ouvimos a criança clamando a presença da mãe, o bebezinho ele chora, ele quer a mãe. O pai pode até vir, mas o pai não resolve o problema dele muitas vezes. Ele quer a mãe, ele quer o leite materno, ele quer mamar, quer ser alimentado. E nós devemos, segundo a palavra de Deus, desejar de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçamos para a salvação, diz aqui a palavra de Deus. E que a vida espiritual, a vida cristã, ela não é estática, mas ela é dinâmica, a vida cristã ela é algo crescente, ela precisa amadurecer. E os teólogos, os grandes estudiosos da Palavra de Deus, eles usam três expressões para falarem de três tempos da salvação. É interessante isso, eles usam uma palavra chamada regeneração. E a regeneração, ela é um ato, ela é um ponto, ela aconteceu, ela está lá no passado, ela marca alguma coisa na história. O que aconteceu, ou seja, que nós formos recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E esse é o ato que ficou ali no passado, mas nós não podemos ficar presos simplesmente lá atrás. É importante isso, esse fato ocorreu mesmo. Mas nós não podemos ficar presos apenas a isso, esse fato foi consumado, esse fato é único, de uma vez para sempre. mas nós temos aí a segunda palavra que os teóricos também colocam que está nas Escrituras e é a palavra santificação. Diferente de regeneração, onde há um pouco que ela acontece, a santificação ela é processual, ela dá a ideia de continuidade com a santificação, há uma parceria, há uma cooperação, linha para com Deus, Deus me santifica, mas eu também me santifico e eu prossigo dioturnamente, passo a passo. Eu gostava muito da oração de meu irmão já falecido, já está na glória, nos aguardando chegarmos lá. É, o nome dele era João Batista, um homem muito simples. E toda vez que ele orava ele não deixava de falar essa expressão. Senhor, ajuda-nos a galgar os degraus da santificação. E eu ficava pensando e imaginando um homem mesmo subindo os degraus. quando ele atingiu isso todo, ele já estava pronto para ser recebido pelo Senhor. Santificação era um processo, acontece no decorrer de toda a vida. Portanto, santificação é a parte que nós vivemos agora no presente. Eu não posso abaixar a guarda, eu não posso desanimar, eu não posso deixar de continuar me santificando, porque como é eu vou ver a Deus e era um processo que acontece no momento presente. Mas nós temos ainda, queridos, a terceira palavra que os teóricos colocam também nas escrituras, está aqui na Bíblia, é a palavra glorificação. Nós temos regeneração, vimos santificação, a reginação está relacionada ao passado, santificação relaciona-se com o meu presente, mas a glorificação ela me faz visualizar o futuro, ela me projeta para o futuro, ela faz com que eu olhe para a frente, porque ela trata do meu destino eterno, a glorificação trata da vida da eternidade, quando estaremos completamente purgados e estipados de toda maldade e de todo pecado. Aqui não, mas a glorificação sim. E meus queridos, é assim que o Senhor vai tratar conosco, aqui eu tenho as minhas feiuras, aqui eu sou maledicente, aqui eu sou cheio de pecado, de mentira, de adultério, de corrupção, disso, e daqui com mais quando chegar aquele dia glorioso, o Senhor então há de glorificar esse meu corpo, desde o corpo até a alma também, e a glorificação que está relacionada como eu olho para o futuro, ela me projeta para a frente, para a minha eternidade, e meus queridos, é assim que nós devemos ser, ou seja, devemos crescer com o entusiasmo de uma criança que deseja uma vida de um leite materno, e a palavra entusiasmo, ela é formada por duas palavras no grego, é interessante isso, a palavra em e a palavra teos, que quer dizer Deus em você, porque justamente a palavra teos é Deus e essa palavra em está relacionada justamente comigo, com você. Então, é Deus em você, significa isso, ou seja, minha irmã, meu irmão, eu quero fazer uma pergunta para você, você não precisa levantar a mão, você não precisa me responder em voz audível, é uma pergunta retórica, então você pergunte ao seu coração como que fazendo uma reflexão, um chicago na sua própria vida, você está entusiasmado com a sua vida cristã, agora que você já provou da bondade do Senhor, eu vou repetir a pergunta, você está entusiasmado com a sua vida cristã, agora que você já provou que o Senhor é bom, quantas vezes nós não demonstramos sequer qualquer entusiasmo, e aqui o Pedro diz isso, já de uma vez que vocês provaram que o Senhor é bom, versículo 3, mas queridos, nós não temos apenas dois privilégios extraordinários, nós falamos o primeiro privilégio que é mesmo a igreja deve ser purificada, o segundo privilégio que nós falamos é que a igreja deve crescer com entusiasmo, mas nós temos o terceiro privilégio de ser igreja, queridos, que é a igreja deve ser edificada, a igreja deve ser edificada, devemos nos aproximar de Jesus, devemos ficar cada vez mais próximos a Ele, estreitando os laços do nosso relacionamento, Jesus Ele é chamado de a pedra viva no versículo 4 do texto do livro, ou seja, Ele é a pedra importante, principal, foi rejeitada sim pelos homens, mas a palavra de Deus é clara em dizer aqui que é precioso para Deus, ainda que rejeitada pelos homens, nós também somos chamados de pedras vivas nesse edifício espiritual porque nós somos utilizados por Deus para a edificação de uma casa espiritual que é a igreja, quero relembrar sempre que quando eu falo igreja, queridos, eu não penso numa instituição, eu não penso na parede, não penso no prédio, não penso na denominação específica, mas eu penso justamente nessa igreja que nós não vemos composta pelos salvos de todas as eras, não é igreja como denominação que hoje celebra 153 anos de história de existência aqui no nosso país e no nosso Brasil, mas Pedro está falando dessa casa espiritual que é a igreja invisível aonde é composta por todos os crentes de todas as eras de todas as épocas e em todos os lugares que proclamam o novo Senhor Jesus Cristo com toda a autoridade, essa igreja que eu não sei quem faz parte a qual você não sabe quem é que faz parte você sabe quem você faz parte mas você não sabe nem que eu posso declarar o meu irmão faz parte desse crento invisível você não sabe essa comunicação o Espírito de Deus que faz ao meu coração nessa igreja onde todos nós somos sacerdotes oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo é essa igreja que eu e você fazemos parte e nós devemos então nos empenhar e crescer para a autoridade cristã quais foram mesmo os três motivos os três privilégios de ser igreja que nós vimos aqui até agora primeiro a igreja deve ser purificado segundo a igreja deve crescer com entusiasmo deve crescer com entusiasmo terceiro a igreja deve ser certificado quarto na parte você não sabe eu falei ainda quarto privilégio de ser igreja é que a igreja deve assumir sua identidade irmãos anote isso se você não pegou os outros poucos por favor pegue esse igreja deve assumir sua identidade a igreja que não tem identidade ela se descaracteriza hoje nós vemos a essa plonagem nós temos surgindo novas espécies tanto de animais como de vegetais então eles colocam agora códigos não dá nem para fazer uma identificação biológica genética desses negócios bota lá um nome um código de qualquer você vai nas plantações de clones tem lá uma numeração ali em clone e coloca lá a numeração para identificar ele praticamente ele não tem uma identidade ele é uma mistura de outros seres ou elementos importantes de outros seres mas que a igreja não pode perder a sua identidade há quem diga que nós não devemos olhar para a história há quem declara que nós não podemos olhar para o nosso passado pelo contrário o passado nosso revela quem nós somos se eu não olhar para trás eu não sei quem são os meus pais eu não conheço o meu passado eu não conheço a minha história a minha história se perde a minha história fica escura e na igreja também é assim na verdade o nosso passado além de nos dizer quem somos o nosso passado também nos inspira ele aumenta nossa fé ele nos dá ânimo olhando para o passado na nossa igreja mesmo nós podemos reacender o fervor a fé porque nós temos o trabalho de homens que enfrentaram dificuldades duras provas tribulações e o próprio Jesus ele é o Senhor da história como rejeitar então a história não podemos olhar nós podemos olhar para o passado melhor dizendo podemos voltar no tempo e vermos como Deus usou os seus servos há 153 anos atrás mas eu não quero convidar você para olhar para 153 anos atrás eu quero convidar você para olhar o passado ainda mais remoto eu quero desafiar você a olhar para o tempo ainda mais distante para relembrar as nossas origens nós precisamos voltar as origens e assumirmos o que somos como igreja caso contrário então Deus poderá levantar quem sabe um novo reformador assim como Martinho do Terra do século XVI ou quem sabe como levantar um grande homem um pioneiro como sabe para reacender a fé e o trabalho fervor do trabalho evangelístico no país e o coração da igreja se bem que eu não diria que isso não é ruim não é o que nós estamos precisando ou seja nos interessamos muito fazer para Deus mas antes de tudo nós devemos reconhecer a nossa identidade de igreja quem somos que igreja somos com quem nos parecemos com quem nós queremos nos parecer a Bíblia diz que nós somos uma geração eleita todos fazem parte da igreja todos foram escolhidos mediante a vontade soberana de Deus porque é Deus quem escolhe e é por sua graça maravilhosa graça é presente não fomos nós quem escolhemos a Deus mas ele quem nos escolheu devemos exercer o nosso sacerdócio e viver em santidade pois somos um povo exclusivo de propriedade exclusiva de Deus só assim queridos nós poderemos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa Deus eu termino dizendo que antes nem sequer éramos povo diz o texto de Pedro mas agora somos povo de Deus não sabíamos o que era bondade em nosso favor não sabíamos como era aplicar essa graça de Deus sobre nós mas agora nós temos recebido misericórdia da parte de Deus louvados por Deus Deus nos ajude e que possamos nos entusiasmar pelo privilégio de sermos igreja de Jesus povo de Deus tiremos os olhos dos maus de Deus nos entusiasmar nos entusiasmar e que possamos e que possamos nos entusiasmar e que possamos Obrigado.